Amigos e amigas, vamos aos cânticos que constaram da celebração eucarística do 13º Domingo do Tempo Comum nas paróquias da Diocese de Colatina. E eu falo especificamente da paróquia Sagrado Coração de Jesus, pois este é o impresso que eu vou transmitir a vocês. Os cânticos do 33º Domingo do Tempo Comum, dia 17 de novembro de 2019. São cânticos conhecidos, por isso eu vou transmitir para vocês aqui. Primeiro tem as intenções, depois o cântico Recordações. Recordações, lembranças da vida sofrida e querida na festa e na dor. Recebe nas mãos a recordação dos filhos e filhas, amado Senhor. Temos em seguida, depois da acolhida, o canto inicial. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor, somos a família que teu filho congregou. Teu povo, tua família, vem hoje com gratidão, louvar teu nome santo, unidos na adoração. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor, somos a família que teu filho congregou. Cantamos a tua graça, o teu infinito amor. A prece de nossas vidas em casa já começou. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor, somos a família que teu filho congregou. Das faltas contra a unidade, queremos pedir perdão. É falta todo o egoísmo que gera a separação. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor, somos a família que teu filho congregou. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor, somos a família que teu filho congregou. Autoria de L. Maria de Fátima de Oliveira, M. de Janira L. dos Santos. Temos agora o ato penitencial e em seguida o cântico da banda Capela. Senhor, que vieste ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Queria, 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 queria eleição. Queria, queria, queria eleição. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Criste, 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 criste eleição. Criste, criste, criste eleição. Queria, 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 queria eleição. Em seguida, o próximo canto é o hino do glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós o louvamos, glória a Deus. Adoramos bem, dizemos glória a Deus. Damos graça ao vosso nome, glória a Deus. Nossos dons agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênio e todo o Pai, glória a Deus. Voz de Deus Cordeiro, Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que está junto do Pai, aleluia. Como nosso intercessor, aleluia. Acolhei nossos pedidos, aleluia. Atendem nosso clamor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós somente sois. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, aleluia. De Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Depois do Salmo responsorial, nós temos o canto da aleluia. Depois tem o canto das oferendas. Pai Santo, na força deste rito, sejais sempre bendito pelo vinho e pão. Da vossa bondade recebemos os dons que oferecemos para a salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Pai Santo, sejamos água pura, que ao vinho se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa humanidade, da vossa divindade vai participar. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Pai Santo, que o vosso amor compreenda que as nossas oferendas vêm do coração. São frutos regados pelo orvalho, que a benção do trabalho transformou em pão. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. O Cântico é de José Acácio Santana. Vamos ver o próximo canto. Vamos ver o Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Vamos ver agora o próximo canto, ou cântico. É o canto da comunhão, né? Antes do canto da comunhão, temos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Letra e música da comunidade Shalom Agora sim temos o Canto de Comunhão. Letra e Música, Frei Fabretti. O Fabretti. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu porque muito amou. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. Seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão. Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou, verá maravilhas de Deus o Senhor. Porque muito amou. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem. Seguindo os caminhos da paz e o perdão. Será acolhido nos braços do Pai porque muito amou. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração. Feliz quem dá graças de bom coração e estende sua mão ao sem voz e sem vez. Terá no banquete o lugar para si porque muito amou. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Agora temos a música de Roberto Jeff. Não sei se eu entendi toda a melodia, mas vou tentar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. No vale das sombras o mal é vão temer. Se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Pusestes minha mesa para o festim real, ungiste minha cabeça com óleo divinal. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Transbordem-me a taça, um misterioso vinho, console alimento ao longo do caminho. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. A luz e a graça vossa sem fins me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. A luz e a graça vossa sem fins me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. A luz e a graça vossa sem fins me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Pois é, são as músicas que constaram do impresso Sou do Sagrado, Missa. Domingo, dia 17 de novembro de 2019, 33º domingo do tempo comum. Tem o canto final, mas eu não sei a melodia, então não vou passar pra vocês. Mas as outras canções, eu aqui fiz questão de passar. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá. Para o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom.